Meu nome é Edson Macalini, eu sou artista visual. Essa experiência foi muito interessante porque eu expus ali parte de um processo de criação artística que eu venho desenvolvendo no meu doutorado e também esse processo de tradução para o público que foi visitar a exposição, principalmente crianças de escolas da região de Itajaí. A experiência é bastante intensa e muito curiosa porque a minha relação com o mar sempre esteve na borda, na relação praia e mar. A partir dessa experiência que eu estou vivenciando, foram desenhos de águas turbulentas. E nesse processo de pensar a turbulência da água, eu também comecei a pensar naquilo que está presente dentro dessa turbulência, de muito trabalho, de muita reflexão, de muita produção, de muito pensamento. Mas pro trabalho artístico é pouco, porque às vezes a gente precisa de muito mais tempo pra entender como foi essa experiência, que pra mim tem sido algo intenso e sublime na minha vida e também na minha carreira profissional.